Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês hoje diretamente do cemitério São João Batista, aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará gente, a gente vai estar mostrando hoje, fazendo uma bela homenagem ao Raimundo Brandão Sela o pintor do Nordeste, certo? Ele que nasceu na cidade de Sobral, aqui no Ceará, no dia 19 de julho de 1891 e faleceu em 6 de novembro de 1954 em Niterói, no Rio de Janeiro ele foi um destacado pintor, desenhista, gravador, professor e também engenheiro brasileiro Raimundo Sela era filho do mecânico espanhol José Maria Mosqueira Sela, nascido em 1857 e falecido em 1923 e da professora sobralense Maria Carolina Brandão Sela, nascida em 1854 e falecida em 1927 Raimundo Sela se mudou com uma família com apenas 4 anos de idade para a cidade de Camusim, litoral do Ceará onde o pai deveria assumir os ofícios da estrada de ferro e a mãe iria lecionar na escola de primeiras letras nesta época foi onde Raimundo Sela começou a estudar com sua própria mãe no ano de 1906 Raimundo Sela é mandado para Fortaleza a fim de estudo na capital acabou ingressando no conceituado Liceu Cearense onde recebeu o diploma de bacharel em ciências e letras e eu vou estar mostrando para vocês, gente, onde está o túmulo dele em 1910 o Raimundo Sela acabou se mudando para o Rio de Janeiro atendendo a sua inata inclinação para as artes ele chegando lá se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes como aluno livre, certo? ao mesmo tempo entrou na escola politécnica pois era desejo de seu pai que ele se tornasse um engenheiro e assim o se fez após três anos ele se formou em engenharia gente, eu vou caminhar aqui para mostrar para vocês o túmulo do pintor do Nordeste, como é chamado e já vou pedindo para vocês que gostam e que curtam o meu trabalho para estarem curtindo aí, mandando sugestões se vocês não me seguem, me sigam para mais vídeos, tá bom? ativem aí o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? o Raimundo Sela, gente, ele em 1916 ele participou pela primeira vez do Salão da Escola Nacional de Belas Artes e conquistou uma pequena medalha de prata mas no ano seguinte recebeu o cobiçado prêmio da viagem ao estrangeiro e partiu para a Europa por lá estudou com Franklin Brangvilles um pintor, gravador e litógrafo muito importante e influente em inglês já estou quase que chegando, gente ao local do túmulo do Raimundo Brandão Sela mais conhecido como o pintor do Nordeste cemitério São João Batista de Fortaleza que é o cemitério mais antigo em funcionamento olha esse túmulo aqui, gente como é bonito, interessante ó aqui, né, no São João Batista tem muitas personalidades sepultadas como o dragão do mar Antônio Salles a menina milagreira Lúcia a jovem milagreira também Cleide Mar todos esses que eu estou falando para vocês, gente já está gravado aqui no meu canal se vocês quiserem depois dar uma olhadinha uma conferida, tá bom? e aqui, gente, ó já chegando aqui para mostrar o túmulo do pintor do Nordeste aqui está, ó o pintor do Nordeste Raimundo Brandão Sela Nascido em 19 de julho de 1990 falecido em 6 de novembro de 1954 aqui está o seu túmulo um túmulo, gente antigo mas conservado ainda, né pelo menos a gente denota, né pelo tempo pela data de falecimento mas essa pedra de mármore ela realmente é muito boa e resistiu ao tempo e aqui está o túmulo dele, gente em 2016, gente o peças, né de sua autoria pessoal, né também foram doadas pela família do Raimundo Sela para a montagem, né da Pinacoteca de Sobral sua terra natal e lá se encontra em amostra na Pinacoteca de Sobral então é isso galerinha o nosso vídeo de hoje quero mais uma vez sempre, né agradecer pelo carinho de vocês muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro tchau, tchau